O clima ficou pesado, ficou tenso, a torcida do Ceará foi receber o time depois que a equipe perdeu para o time da Ponte Preta por 3x1 em Campinas, os jogadores tiveram que driblar a torcida, saíram escondidos, o técnico Wagner Mancini foi demitido, a situação do Ceará não é nada boa, está na 11ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro do Ceará, que era tido como um dos times que provavelmente iria subir, mas o elenco é muito fraco. Na verdade, agora a direção do Ceará deve anunciar o nome do novo técnico, Anderson Moreira, que estava no Esporte Cristal do Peru, foi demitido, que ano passado comandou a equipe do esporte, é um dos nomes, o outro nome é Jair Ventura, que estava no Atlético de Goiás, no Dragão, o Jair Ventura também é cogitado no Vasco da Gama, mas o nome mais forte é do Léo Condé, Léo Condé dirigiu Vitória no passado, subiu e foi campeão da Série B, estava no Vitória esse ano na Série A, mas foi demitido. Enfim, o Vozão precisa dar uma girada, precisa sacudir a poeira, dar a volta para cima, porque está embaixo o time do Ceará. Pois é, como eu falei, precisa de reforço sim, porque eu acho o time do Ceará muito fraco, realmente, é um time que não tem tanta qualidade, tem espírito de luta, mas não tem qualidade, precisa sim, essa Série B está sendo muito disputada, tem surpresas, enfim, o Ceará precisa de reforços. Além, claro, da contratação do novo técnico, precisa sim de reforços do time do Vozão. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet, acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. O Wagner Mancini que chegou ano passado para comandar o time do Ceará e, lamentavelmente, a equipe foi muito mal, não conseguiu acesso esse ano também. Enfim, o Wagner Mancini acaba sendo demitido, porque o trabalho não está sendo bem feito, né? Acho que está deixando muito a desejar. Ó, esse que é rico hoje é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal Aponte à Câmara, entre, crie a sua conta, se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, comece a profetizar com apenas R$1,00. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a Bet do Brasil. Aposta com responsabilidade. Deixa eu só falar aqui que o time do Ceará demitiu o Wagner Mancini e o que acontece? Agora vai contratar um novo treinador, né? O Wagner Mancini, nessa segunda passagem dele pelo Ceará, ele somou 44 jogos, sendo 16 vitórias, 15 empates e 13 derrotas. Ele conquistou o Campeonato Cearense, vale lembrar, com a equipe agora, nesse ano de 2024, mas não foi bem na Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, nem na Série B, está sendo uma decepção. E aí, após essa derrota de 3x1 para a equipe da Ponte Preta, em Campinas, a direção, então, anunciou a demissão do Wagner Mancini. E aí, né, expectativa da contratação, que pode ser do Anderson Moreira, como eu falei, ele estava no Esporte Cristal, do Peru, e foi demitido, está sem clube, e pode ser uma contratação do Vozão. O outro nome é o Jair Ventura, que estava no Atlético de Goiás, no Dragão. Mas o nome favorito da direção, inclusive, segundo informações, já está em conversações com o clube, é o do Léo Condé. Léo Condé, que estava no Vitória, né? Subiu o Vitória ano passado, além de ter sido campeão da Série B. O Léo Condé, que eu acho que é um grande treinador, sem sombra de dúvidas, tá? Mas só que o erro do Vitória esse ano foi que o Vitória quis disputar uma Série A com o elenco de Série B. Não é assim, cara. Série A é outra competição, com nível muito mais elevado, e acho que deixou muito a desejar a questão do trabalho do Léo Condé com esse grupo que ele quis. Às vezes é o seguinte, você sobe com o grupo e você quer manter esse grupo, porque é questão de gratidão, tá? Mas não existe isso. Cada divisão tem um time, tem jogador que joga muito bem uma Série B, mas uma Série A, o nível dele não é tão elevado, né? O sarrafo sobe. É a mesma coisa de uma Série C, de uma Série D, o nível é outro completamente. E às vezes um jogador de Série A, que tem muito talento, que gosta de jogar em gramado, em arena, tá? Em gramado bom, vai jogar uma Série B e não joga. Vai jogar uma Série C e também não joga uma Série D. Então, tudo dentro do seu sarrafo, né? E aí, essa questão do Vitória jogar uma Série A com jogadores que foram campeões na Série B. Não dá. Então, por isso que o Vitória tava mal, né? E aí começou agora a vencer, mas ainda efetivamente não é. Tá mudando muito, estão saindo vários jogadores, enfim. Mas o Vitória tá deixando a desejar. Mas com relação ao time do Vozão, né? A torcida foi pro aeroporto, inclusive ficou esperando o time, a delegação chegar. A delegação teve que sair por trás, né? Escondido. E pressão. Pressão da torcida do Vozão, porque há uma rivalidade muito grande. Quando o Fortaleza tá numa Série A bem, né? Jogando Sul-Americana e tal. Conquistou a Copa do Nordeste e o time do Vozão, do Ceará, Ceará Esporte, que foi mal. E aí, tá começando uma Série B muito mal. Décima primeira posição. Quatro vitórias apenas na competição, em 12 jogos. Então, por isso que a pressão é muito grande. E o técnico Wagner Mancini acabou sendo demitido, tá? Bom, deixa eu só pedir a vocês aqui, tá? Um comentário. Vocês acham o quê? Que deve contratar especialmente a torcida do Ceará? Vocês acham que o quê? Preferem o Léo Condé, o Enderson Moreira, o Jair Ventura ou outro técnico? Comenta aqui embaixo, por favor. Se você, claro, quiser comentar, fica à vontade. Esse canal é nosso aqui. É o canal do futebol nordestino, futebol Pernambuco, futebol do Ceará, futebol da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, da Paraíba, do Rio Anjo do Norte, enfim. Do Maranhão, futebol nordestino aqui. A gente tem esse carinho de conversar. E, obviamente, falando sobre o time do Ceará, o alvinegro que precisa se recuperar na competição. Precisa voltar a disputar as primeiras posições. Eu até falei aqui no canal, no começo do ano, que eu achava que o Ceará ia, sim, com esse time e tal, buscar acesso. Mas o time deixou muito a desejar, também muitas mudanças, né? Sem um time ideal do técnico Wagner e Mancina, acabou atrapalhando, eu acho que, o trabalho da equipe do Vozão. Like, joinha, gostei, comenta aqui, importante demais a presença de vocês. Eu já agradeço, fica na paz de Deus. Muito obrigado mesmo, grande abraço. Valeu, tchau. Aplausos Aplausos